Criou um projeto muito bacana para incentivar os estudantes a combaterem essa prática, o bullying. As crianças estão escrevendo em conjunto, é uma obra autoral de todos eles, um livro para ajudar quem passou ou passa por este problema. Confira a reportagem especial aqui na tela do BG. A professora de português deste colégio estadual foi vítima de bullying a vida inteira. Eu tinha um nome que não era tão comum, que era Joaninha, e há três anos eu fiz o processo contra a vontade dos meus alunos para poder mudar de nome. Hoje eu me chamo Fernanda Pereira. De tanto que isso impactava a tua vida até adulta. Até adulta. Há sete anos, ela decidiu combater o preconceito nas escolas onde dá aula. A professora cria personagens que praticam e sofrem o bullying e levanta os elementos que vão nortear o capítulo do livro. Cada um deixa a sua contribuição para a história e, ao mesmo tempo, eles aprendem gramática e palavras novas. Tem problema de repetir a palavra ou eu posso repetir a palavra? Não, mas não. Pode, mas não. Tem o que? Fazer o que? Tem o que repetitivo. Fica muito repetitivo. Chegando lá. Resolvi começar a contar uma história para os alunos sobre bullying, onde tem a Carol como protagonista da história e mais quatro adolescentes que fazem o bullying. Então eu resolvi contar essa história e que os alunos continuassem. A gente aborda vários assuntos que não deviam acontecer na realidade e eu acho que vai ajudar bastante. Muitas crianças que sofrem esse tipo de bullying, racismo e bullying. Tanto que um amigo meu, esses tempos atrás, ele foi vítima de racismo e isso é muito triste hoje em dia. Você já imaginou com 11 anos ser autor de um livro? É muito divertido e incrível essa experiência. Eu tenho honra de estar aqui nas salas presenciando esses momentos com a professora. Bem, a gente estava trabalhando aqui, eu quero perguntar para vocês, pode falar, você pode vir até aqui? Posso, posso. Professora, é o seguinte, eu tenho uma pergunta para fazer. Como é que era, há quanto tempo vocês trabalham esse tema aqui na sala? Desde o mês de fevereiro, onde iniciamos as aulas. Posso fazer uma pergunta para eles? Claro. Antes de vocês trabalharem esse tema aqui, gente, bullying, preconceito, tinha casos de bullying, de preconceito, de racismo aqui na sala de aula, na escola? Vocês iam bastante disso? Sim. E depois, professora, quase um ano depois, vocês estão falando sobre isso todo dia, toda aula de português, que não pode, contando histórias, escrevendo histórias sobre isso. Diminuíram os casos? Diminuíram consideravelmente. Hoje a gente tem um ou outro, mas a gente já dá um puxãozinho de orelha ali, fala assim, ó, vamos lembrar das questões, vamos lembrar da história, e cessa por ali mesmo. E há o pedido de desculpas e tudo mais. Vocês concordam com isso, gente? Diminuiu? Vai diminuir cada vez mais? Sim! Além de ajudar no combate ao bullying, a produção do livro tem incentivado a leitura entre os estudantes. Porque as crianças de hoje em dia não têm muito o hábito de ler, e isso é muito bom porque estimula a criatividade e a inteligência. Neste momento, os escritores estão no último capítulo do livro, reta final, que conta com a contribuição de quase 200 alunos de três colégios estaduais, dois de Pinhais e outro de Piraquara. A expectativa é de lançar a obra no final de novembro. Isso causa pra gente um imenso orgulho de ver que as crianças podem escrever a partir do olhar crítico, da leitura própria, e escrever com o seu linguajar a outras crianças, que possivelmente possam passar por isso. Então tá aí, final de novembro, né? Esse livro será lançado e é isso, a criança tem que escrever com o olhar crítico e não ser proibida.